Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota de ovalho Uma pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineiro Pra tudo se acabar Quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tenha vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada Nos olhos da minha namorada E a minha felicidade Fala em baixo Fala em baixo Por favor Fala em baixo Pra que ela acorde alegre Como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade sim Felicidade sim Qual o que foi Felicidade sim Felicidade sim Sem Então !」 Amém.